Salve, salve, família! R1515BitNavai naquele speak, naquela escrocância, pá, aquela reação. Tampão que eu não trago o JP, tá ligado? E o JP, porra, tá indo lançado um bagulho aí da hora. Eu tenho acompanhado. Porra, essa com o Jayalook e o Ecologic, eu tenho que ver pelo menos essa, mano. Chama. Chama porque saiu ontem, era pra mim que eu trago ontem, mas aí já tava muito no desgaste. Fé? Então não tá saindo aí agora. Uh-huh. Legend, kill that shit. Bitch, cê não sabe, meu amigo. Antes do play, tá ligado? Como é que eu acho que é? Mas deixa o like, se inscreve se não for inscrito, antivapor do badalo. Me segue na rede social que tá aparecendo na tela do YouTube cada dia. Seja em meio de respeito a todo mundo, igual fortalece o amigo de avisando a mídia no possível. Aquelas coisas todas, cês tão ligado? Mete em marcha. Último drop do mano aqui. R15, tá aí embaixo aí no link na descrição, tá ligado? Tem uma playlist rolando também, deve tá na descrição também agora que eu acho que eu botei. Fé? Se quiser, porra, cola lá, deixa uma curtida, tá ligado? Vê se ela tá na moral mesmo, volta aqui no vídeo e comenta se tá maneiro ou se não tá. Eu postei na aba comunidade também, vai lá que vai tá lá no último post. E deixa um like lá, tá ligado? Só as novas do trap, tá ligado? Se essa aqui tiver bala também, vai tá lá provavelmente. E é isso, mano. Fé? Let's go! Peraí, precisamos aumentar o som, né, meu crio? Porque, pô, escutando o baixo vai dar bad. Let's go! Let's... Bang! O Ecológico é brabo, mano, né, mano? Olha, amassa muito. É um trance, um bagulho assim mesmo, eletrônico? Não sei, né? Dá hora, mano! Sim. Sim. Caralho, que mistura boa, mano Caralho, lembram até esse flowzinho, lembra o Young aqui, o Vionic Não sei, pode ser viagem minha, mas dá uma lembrada mesmo Sim Caralho, tem um sacozinho ali, gostoso, né, viradinho? Porra, esse bagulho apareceu bem no close ali, porra, como foi, viradinho, tá de meia, aqui, olha lá, tá de meia, aqui, olha lá, tá de meia, tá de meia, tá de meia, tá de te, mano, na moral, que mistura da hora, mano, bagulho eletrônico, que é a melodia bem eletrônica, tá ligado? Com o Drill, mano, de meu nosso surfô, maneiro, mano, que isso, já é massa demais, né, ele faz as melodias gostosinhas também, o JP também sempre amassa, gasta no autotúnel, sabe, brincar com essa parada, tá ligado? As melodias que ele faz também são muito da hora, tá ligado, eu curto, eu senti que uma parte ali, porra, porra, não sei se ele usou de referência ou se foi por algum acaso, por coincidência mesmo, mas porra, lembra muito o Ekvino na parte do JP ali, tá ligado? Caralho, velho, eu não vou lembrar o tempo obviamente, porque mas aí eu falhei um pouquinho uns segundos depois ali, mas, mano, se vocês perceberam também, comenta aí e é isso, mano, comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu traga da próxima vez aí, não posso falar na Mix, nem na Master, nem no Beat, porque o Ecologic, porra, massa, não sei se ele fez a Mix ou a Master, mas o Beat é cara dele, mano, até porque ele vem da, vem do eletrônico, então é uma área que ele sabe mexer bem ali também, tá ligado? Fora o Strap também, o cara beatmaker, porra, todos os modalidades, tá ligado? Mas poucas ideias, mano, o clipezinho também tá a Mac, tá ligado? Qualidade, pá, tem um StoryTelzinho ali, da Armina, pá e coisa e tal, e é isso, mano comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu trago na próxima vez aí, deixa o like se inscreve se não for inscrito pra não bater o beat cactama nessa metinha, que depois a pessoa teu corre da melhor forma, tá ligado? Beba água, mete, marcha, nunca desista teu momento vai chegar, mano, acredita, bota fé, mano, fé, energia toda ali, ó, 100%, eu sei que é difícil 100%, mas, porra, tenta o máximo né, pelo menos fé, tamo junto, até a próxima bitch, beba água e se inscreve, valeu? Se puder dar uma moral lá, um fortalecimento aí, mano, o link vai tá na descrição, deve tá aparecendo num card aí na tela aí, tem um card aí em cima, mas é isso, mano, valeu? Passo feedback na humanidade lá, é um remixzinho que eu fiz aí, não sou um gringo, se puder porra, pra fortalecer tá em todas as plataformas digitais também tem a playlist aí embaixo na descrição, e é isso tamo junto, até a próxima, muito obrigado por ficar até o final você é foda, valeu? Muita fé, até a próxima bitch pelo menos sonzinho da Gostosinho não esqueça